Tá recém sofrer, já tem outro aí, como assim, como assim? Dormindo do lado que eu dormia, fazendo de tudo que eu vazia Já tá chamando ele de vida, punha o que me aferida Nem deixa eu superar, não esperava essa conduta Dá pra ir mais devagar, você nem ama esse velado puta Nem deixa eu superar, não esperava essa conduta Dá pra ir mais devagar, você nem ama esse velado puta Tá recém sofrer, já tem outro aí, como assim, como assim? Dormindo do lado que eu dormia, fazendo de tudo que eu vazia Já tá chamando ele de vida, punha o que me aferida Nem deixa eu superar, não esperava essa conduta Dá pra ir mais devagar, você nem ama esse velado puta Nem deixa eu superar, nem deixa eu superar, não esperava essa conduta Dá pra ir mais devagar, você nem ama esse velado puta Nem deixa eu superar, nem deixa eu superar, não esperava essa conduta Dá pra ir mais devagar, você nem ama esse velado puta Nem deixa eu superar, nem deixa eu superar, nem deixa eu superar, não esperava essa conduta Dá pra ir mais devagar, você nem ama esse velado puta Dá pra ir mais devagar, você nem ama esse velado puta Já tá aqui no repertório mais gostoso do Brasil Eita! Tchau! 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 Obrigado.